Purchase seu track hoje Mais uma vez Aconteceu inacreditável Eu fui jogado Nos cantos do quarto Mais uma vez Sem ninguém E eu chorando A procura de alguém Que me dê valor E que não me abandone E que apareça Quando eu gritar seu nome Que fique comigo Até a eternidade Para não escurecer A claridade Mais uma vez Eu estou andando E chorando Relembrando nossos planos Eu estou sem amigos E sem ninguém Sem ninguém Outra vez Estou sentado na minha cama Me perguntando Se tem alguém que me ama Eu estou sofrendo E caindo aos pedaços Porque quase nunca Eu recebo um abraço Se você tem alguém que ama muito Cuide dela pra você não ficar sem rum Eu era um moleque Eu era um moleque E me arrependi Depois que meus amigos Eu perdi Então se liga no que eu vou te dizer Cuide bem E tu Seus amigos Para depois Se não se arrepender E não perder isso Tá ligado Mano Vou falando pra tu Perder amigo É muito ruim Você não tá ligado Eu acho que você nunca perdeu um amigo assim Tá ligado Pode ter perdido Pode não ter perdido Eu perdi amigos Eu sei a dor que é Sampleiro Beats Code dos seus amigos E você tem alguém que ama muito Code pra não ficar sem rum Tá ligado Mais uma vez Aconteceu inacreditável Eu fui deixado Jogado No quarto Mais uma vez Sem ninguém E eu chorando A procura de alguém Que me dê valor E que não me abandone E que apareça Quando eu gritar seu nome Fica de boa meu amigo Talvez ele volte